Pois as centenas de pessoas já se mobilizaram e começaram as doações. Defesa Civil e Provopar montaram um ponto de apoio, como nos conta a repórter Ellen Santos. Várias famílias perderam as casas em incêndio na noite de terça-feira no bairro Interlagos, em Cascavel. Uma situação que mobilizou uma cidade inteira. As doações estão sendo trazidas aqui para a paróquia do bairro Interlagos. E elas chegam assim, de sacolinha em sacolinha, para ajudar essas famílias. Várias pessoas são voluntárias aqui no local. O Josias, que é gerente do espaço esportivo do município, tomou a iniciativa para ajudar essas famílias. O bairro Interlagos é um bairro de gente muito solidária. Todos os fatos que aconteceram aqui no passado, o povo se uniu e ajudou. E dessa vez não foi diferente. Só que agora tem um detalhe. A cidade toda mobilizou, a cidade da região inclusive, ligando para a gente, fazendo doação aqui no salão da igreja. Muita gente quer que busque na casa as doações. E a gente hoje sem estrutura, mas vamos providenciar já um caminhão a partir de amanhã, que a prefeitura cedeu, com motorista e tudo, para poder ir nas casas também. Porque realmente o povo se uniu em prol dessas famílias que foram sacrificadas com esse incêndio que aconteceu na casa delas. E quem ainda tiver interesse em fazer doações, podem procurar o Provopar. Eles estão fazendo já nesse momento o levantamento de quantas pessoas, a gente sabe que são 13 casinhas, né? Mas quantas pessoas que existem nesse espaço para trabalhar. Eles permanecem lá no mesmo local, a gente montou tudo isso aqui para eles, mas eles querem ficar no espaço deles, tá? Então assim, o município dispôs de espaços, de comida, de tudo, porém no momento a gente não conseguiu ainda essa vitória. Hoje encerra hoje aqui no Salão Paroquial, porém amanhã continua recebendo na Provopar. Então, prepare aí o seu celular, aponte para esse código que está aparecendo aqui no centro da tela, porque essa é uma das formas de ajudar. Mas tem outras maneiras também, né? E outros locais para você levar a sua doação. Já está na sua tela o nosso QR Code, que vai lhe direcionar direto para uma reportagem que explica em detalhes como você pode ajudar essas 10 famílias que perderam as casas, móveis, roupas, perderam tudo.